Música Música Deus o salve a santa hora Deus aninho do céu falou Deus o salve a santa hora Deus aninho do céu falou Nós estamos chegando agora Boa noite morador Nós estamos chegando agora Boa noite morador Meu divino quem tá dizendo Boa noite morador Meu divino quem tá dizendo Foi chegando na sua casa Sua porta foi venzeno Foi chegando na sua casa Sua porta foi venzeno No princípio do seu terreiro Sua porta foi venzeno No princípio do seu terreiro Foi para nós desafiar Licença eu peço veneno Para nós desafiar Licença eu peço veneno Bele licença meu divino Nós queremos desafiar Bele licença meu divino Nós queremos desafiar Música 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 Foi trazendo vida e saúde Pra meus senhores e senhoras Foi trazendo vida e saúde Pra meus senhores e senhoras Meu divino chegou o ano Porta-no-vento nas lasas Meu divino chegou o ano Porta-no-vento nas lasas Foi trazendo vida e saúde Pra meus senhores e senhoras Foi trazendo vida e saúde Pra meus senhores e senhoras Música Meu divino Espírito Santo Está casal e moça Esse poço que ele pede É de uma noite para um dia Esse poço que ele pede É de uma noite para um dia Ele quer se agasalhar Esse termo de folia Ele quer se agasalhar Esse termo de folia Mas com seus termos de folia Doza ele fez uma mança Esse termo de folia Doza ele fez uma mança Música 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 Música